Ei, escuta esse louvor, não é assim que você se sente nesse momento? Parece que todas as portas fechadas estão Parece até que é inverno em pleno verão Parece que o sol pra você esqueceu de brilhar E não há caminhos pra você passar Até já perdeu a vontade de viver Escuta, ó Parece que o último fio de esperança quebrou Parece que ao fundo do poço você já chegou Parece que está destruído, que está acabado Que perdeu a luta e foi derrotado E não há mais nada que possa fazer Agora escuta, ó Então é a hora de Deus É a sua vez de agir Com muito amor, com cuidado O que está quebrado vai reconstruir O barro amassado outra vez Pra um vaso perfeito fazer O amor vai te dar de presente E a paz novamente vai te devolver Escuta de novo, ó O amor vai te dar de presente E a paz novamente vai te devolver Então é a hora de Deus Ei, é a hora de Deus agir na tua vida O amor vai te dar de presente E a paz E a paz